Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Meu caro Orengo, as coisas acontecem nesse país num ritmo tão alucinante que aquilo que existia ontem talvez não exista mais e aquilo que nem havia se tornado público ontem, neste mesmo horário, como a possibilidade do uso de precatórios para bancar o Renda Cidadã, o novo Bolsa Família, também já subiu no telhado. Então vamos colocar a bola no chão aí e explicar, Orengo, o que está em pé ainda, nova CPMF, Fundeb, precatório, e o que já foi descartado? Bom dia para você. Muito bom dia, Begari, bom dia a todos. Essa nova CPMF nem se fala mais no assunto aqui, por enquanto está engavetada essa ideia, até porque a repercussão foi muito ruim no Congresso, não conseguiram fechar o acordo. Agora o problema realmente é que a reforma tributária atrasa e há um risco sério no Congresso Nacional, que é o seguinte, se o governo titubear agora, piscar, a reforma fica para o ano que vem. E aí tem a questão da anualidade. Quando se fala em questão tributária, tem que sempre aprovar um ano antes. Aí deixaria tudo para o ano que vem. Há esse risco já no radar. Então esse seria o momento de o governo apresentar todas as sugestões para a reforma tributária. Vai esperar mais um pouco. Segundo o ministro Paulo Guedes, o timing político para apresentar a segunda parte da reforma, mas aí traz aquele cronograma calendário no Congresso Nacional. Agora o grande anúncio realmente foi em relação ao Renda Cidadã, que já foi Renda Brasil e é um substituto, na verdade, do Bolsa Família. O governo está tentando encontrar espaço aí no orçamento, inclusive com ideias aí que já estão sendo chamadas aí de contabilidade criativa, numa referência ao que aconteceu e o risco que se criou no governo, que passou no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas há espaço no orçamento para conseguir atender mais de 20 milhões de pessoas que precisam do auxílio emergencial e vão deixar de receber agora no fim do ano. O auxílio emergencial deixa de valer em 31 de dezembro. E o governo está tentando encontrar formas de atender esse quantitativo aí enorme de pessoas que foram encontradas pelo justamente auxílio emergencial. Agora a saída, negara, é que está gerando muita reação. E o governo vai ter um grande desafio, que é convencer parlamentares, primeiro, a pegar 5% do Fundeb, o Fundo para Financiar a Educação Básica, que passou aqui com grande votação no Congresso Nacional, para usar no Renda Cidadã. E por que isso? Porque já teve uma tentativa. Então essa é a segunda tentativa. Quando essa proposta estava pronta para ser votada, o governo apresentou essa mesma ideia, essa mesma proposta, usar parte do Fundeb para financiar o Renda Cidadã. E foi derrotado. Então é uma nova tentativa e não há indicações no cenário de que os parlamentares mudaram de ideia. Inclusive já tem aqui a mobilização. Estava falando com o secretário-geral da Frente da Educação, o deputado Israel. Ele estava dizendo que, olha, já começou a mobilização aqui na frente para impedir essa mudança. Se a gente pegar matematicamente, o Fundeb passou por 499 votos a 7. Mesmo que o governo tenha lá o centrão fechado, e ontem foi uma demonstração de força com os líderes do centrão ao lado do presidente, mostrando, olha, que a ideia tem adesão entre parlamentares e influentes. Mas mesmo que tenha o centrão com os 220 votos, vai ter um caminho longo ainda para conseguir o restante, porque a gente está falando de mudança de Constituição. Então tem que ter lá 3 quintos, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Não é tarefa fácil. Agora, além da questão política, tem uma questão técnica que está sendo apontada já por ministros, inclusive ministros do Tribunal de Contas. É o caso de Bruno Dantas. O que ele está falando é o seguinte, usar precatórios e também parte do Fundeb parece truque para esconder fuga do teto de gastos. Ontem também quem já apresentou reação a essa ideia aí, que é uma ideia criativa, foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que tem que ter foco e transparência agora para regulamentar o teto de gastos. Qualquer alternativa, Megara, que não seja neste momento você reduzir despesa para conseguir atender ou criar um novo programa, é realmente um risco. Neste momento que se busca um equilíbrio fiscal e um momento de extrema crise. Tem que atacar também a despesa. Mas de qualquer forma a proposta está apresentada e agora vai ser um grande desafio para os articuladores do governo conseguir essa adesão, esses votos necessários para passar essa proposta até o fim do ano no Congresso. O Ringo, posso te colocar em uma posição desconfortável? Sempre, estamos aqui para isso. Então vamos lá, eu tenho 5 reais aqui no bolso. Acabei de encontrar. E eu queria fazer uma aposta. Eu queria saber onde eu coloco esses 5 reais. Eu sei que o governo precisa de dinheiro para criar um programa social. O governo precisa tungar alguém. Ele vai ter que tirar o dinheiro de alguém. de quem será, o Ringo? Quando tudo isso estiver resolvido, de onde vai sair essa grana? Ah, essa é a grande... Aliás, a pergunta é de 1 milhão de dólares, ou muito mais, né? É de 5 reais. Vai mais de 5 reais. Na verdade, a gente está falando de bilhões, de bilhões de reais aí, justamente, para conseguir financiar o Renda Cidadã. Mas esse é o X da questão, viu, Megali? É aquela coisa. Não tem alternativa fora aí do teto constitucional. O que está se tentando agora é realmente criar um cenário que se cumpra o teto com alternativas, que até agora não convencem os parlamentares. É difícil, realmente, neste momento, arrumar lá os 5% do Fundeb para financiar o Renda Cidadã. Há um consenso no Congresso de que é preciso buscar alternativas, né? A grande questão agora é de onde tirar esse recurso. E não tem mágica. Tem que reduzir despesas. A gente todo dia fala aqui de excessos, de privilégios, de benefícios. Então, tem muita gordura para queimar. Tem que atacar também o lado da despesa. E é o que o mercado espera, inclusive. Seria um momento mais do que oportuno de fazer uma reestruturação na máquina pública. E aí tem que ter, realmente, coragem para enfrentar grandes corporações que estão lá no alto escalão do serviço público, inclusive. Quando a gente fala em serviço público, a gente sempre faz uma distinção. Tem uma massa de servidores que, apesar de ter estabilidade, recebem muito menos. Mas tem lá um alto escalão que recebe até mais do que o teto. Então, tem que mexer também no lado da despesa. E a reforma administrativa está aí para esse debate, para cumprir esse debate. Impede, por exemplo, a progressão de carreira, o que a gente está vendo agora em diversos setores, é sem a meritocracia. Apenas com o critério lá da antiguidade ou do tempo de serviço. Então, tem que atacar também esse lado. Agora, mexer com o Fundeb vai ser muito difícil, porque o governo já tentou uma vez no Congresso. E as reações já começaram. Aliás, tudo é difícil, né? Mexer com o Fundeb, mexer com o imposto, mexer com o precatório, mexer com o nosso bolso. Mexeu, está enrascada essa, é verdade. Não é fácil, mas há alternativas menos ruins. Enxugamento de máquina. A gente já cansou de falar aqui, né? Se enxugar a máquina, se diminuir a gordura do Estado, se cortar penduricalho, você pelo menos está transmitindo uma mensagem à população de que o andar de cima está pagando a sua conta também. É a questão pedagógica, né? Tem muitas saídas que realmente não resolvem o problema. Até, às vezes, flertam com a demagogia. Mas, por exemplo, o que se cobra muito, cadê a contribuição dos ministros, dos deputados e senadores, dos magistrados, nesse momento, que todo mundo tem que dar parcela de contribuição? Não resolveria o problema, né? Mas, pelo menos, indicaria que a máquina pública está cortando na carne. Por exemplo, reduzir um pouco o salário, nesse momento, né? Ou os benefícios, inclusive, né? Até hoje, temos ministros aqui que recebem os chamados jetons por participação em conselhos de estatais, né? E, na prática, ganham mais do que o teto, né? Se colocar o salário do parlamentar, por exemplo, na ponta do lápis, tem o auxílio-moradia, vários outros penduricários, como verba de gabinete, verba de representação, indenizatória, ganha mais do que o teto. Magistrados também. Agora, acabaram de aprovar, inclusive, um adicional de um terço para juízes que têm função desviada, ou trabalham lá, né? Em outras comarcas, em outras varas, a regra vai valer também para a Procuradoria-Geral da República. Então, tem muito espaço para cortar ainda para encontrar esse recurso, essa alternativa para atender milhões de pessoas que precisam do auxílio emergencial. Mas a proposta está colocada e agora a bola está com o Congresso. O Congresso vai fazer esse debate. Porém, os caras ainda têm verba para correio? Tem, ó, claro. Mesmo com o WhatsApp. É mole? É inacreditável. E, aliás, essa é uma verba que tem que ficar de olho agora, porque, geralmente, é assim. Em época de pré-eleitoral, essa verba estoura, né? Por quê? Ah, tem que prestar conta para o eleitor, aquela coisa toda. Mas, na prática, usa um recurso público para fazer campanha política. E aí você recebe lá na sua casa, você não pediu, e recebe lá aquele spam presencial, né? Você recebe a carta. É isso, vira uma sujeira. Os caras derrubam árvore para criar uma mala direta que você nem abre. Você pega aquilo na mão, gabinete do deputado. Você já sabe o que é. Vai ter a foto do cidadão ali com um desejo de boas festas e feliz ano novo. Vai pastar. Para que o cara tem dinheiro? Ele tem acesso ao dinheiro público para criar milhões dessas malas diretas que ninguém lê. Ninguém lê. Ah, mas eu leio. Eu leio. Tudo bem. Tudo bem. É uma coisa que você pode buscar na internet. Que você pode buscar no site, nas redes sociais. Você quer um exemplo, Megali? Uma vez fui entrevistar uma brasileira que estava concorrendo ao parlamento britânico. E aí eu entrei no site dela e lá tinha o telefone fixo e o celular. Eu queria entrevistá-la. Digo, puxa, vai ser difícil encontrar essa mulher. Eu estava lá no celular. Liguei para ela. Aí eu disse, curiosidade, seu celular está aqui. Eu encontrei a senhora. Sim, é para que o meu eleitor possa falar comigo. Claro. É assim. Pronto. Quanto mais bananeiro é o país, mais esses caras se sentem deuses, tocados ali pelo dedo divino e se afastam da população, se comunicam por essa porcaria aí de mala direta, paga com o dinheiro do consumidor. Mas nesse caso... É o senhor a dia. Diga, Aurinho. O poder está nas mãos do cidadão, né? Que poderia, como exemplo, quando receber a mala direta aí, né, ou a correspondência do parlamentar, anotar o nome do parlamentar e aí marcar, inclusive. Olha, nesse, infelizmente, eu não vou votar porque ele não está fazendo dever de casa. Não está fazendo a economia no momento que o país precisa, né? Então fica a dica aí. Valeu, Aurengo. Até amanhã. Valeu, abraço.